Bom pessoal, esse vídeo aqui vai ser um esboço curtinho sobre essa questão aqui de servos ou escravos, tá? Principalmente em Êxodo. Mas eu tô fazendo esse vídeo aqui rapidinho, porque eu vi aqui, ó, numa postagem num blog, aqui em Deuteronômio 20, onde ele dá a entender que Israel era a favor da escravidão, né? Porque aqui tá dizendo assim, ó, Quando te achegardes alguma cidade para combatê-la, apregou-a, aliás, a paz. E será que se te responder em paz e te abrir as portas, todo povo que achar naquela cidade, te será tributário e te servirá. Ou seja, então o autor dá a entender desse blog, que se os israelitas, né, indo para a Terra Prometida, se eles encontrassem uma cidade, pregassem paz, e o povo aceitassem paz, então aquele povo seria escravo dos hebreus e iam pagar tributos, né, para os hebreus. Então isso aqui é basicamente um equívoco, tá? Porque essa palavra aqui, ó, te servirás, ela não é escravidão. Ali é o verbo avad, que significa trabalhar, prestar serviço. Basicamente isso, tá? Escravo é parecido, que é eved. Então tem duas palavras parecidas, que é prestar um serviço, trabalhar, e é uma palavra que seria mais ideal para a escravidão. Apesar de elas serem escritas iguais, isso é muito comum no hebraico, ter palavras iguais, mas com sentidos diferentes. O verbo avad, inclusive, ele é servir, é o mesmo verbo que é traduzido em algumas bíblias como culto. Como, por exemplo, um culto estranho é avodá-zará, né, que é um culto estranho, um culto a outro deus. Ou seja, a pessoa está servindo a um deus estrangeiro, a um deus estranho. E é o mesmo verbo também que é usado na bíblia para prestar culto a deus, ou seja, avad, é o mesmo verbo, avodá, só que aí no caso para Elohim, tá bom? E esse termo aqui, avad, ele é servir, prestar serviço, só que nem, por exemplo, aqui em Gênesis 29, ó. E Labão disse a Jacó, né, Labão era o pai de Raquel e Lia lá, na bíblia, porque tu és meu parente, né, has de me servir de graça, porque não é escravidão, então não existe isso de servir de graça. Tanto que aí Jacó responde para ele, ó, sete anos te servirei por Raquel, sua filha menor. Então, Jacó estava prestando um serviço para Labão por um período de tempo determinado, aqui, ó, sete anos, para ter a filha dele como esposa. Então, essa palavra é isso, não é escravidão. Aqui em Êxodo 3, 12, ó, tem o mesmo termo, ó. E disse, certamente eu serei contigo, isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houverdes tirado esse povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então, aqui é Deus falando com Moisés, aqui é o mesmo termo, ó, servir. Então, se Moisés estava tirando o povo da escravidão, como algumas pessoas pensam, como é que elas iam ser escravas no monte? É porque o termo não é escravidão, o termo é servir, prestar um serviço, e em alguns casos, o culto também, né, que o culto também é prestar um serviço. Mais um exemplo aqui, ó, Ezequiel 29, 18. Deus fala para o profeta, Então, aqui ele está dizendo que Nabucodonosor, meio que sem querer, ele prestou um serviço a Tiro, o rei da Pérsia. Então, você vê, Nabucodonosor foi escravo da Pérsia? Não, ele só prestou um serviço. Ou seja, trabalhou, né, a favor da Pérsia, mesmo que sem querer, tá bom? Já aqui em Êxodo, o texto, né, vamos pegar aqui o primeiro capítulo de Êxodo, quando começa esse mito da escravidão no Egito. Inclusive, né, segundo os egiptólogos, os egípcios não tinham escravos, né? Então, essa é a grande problemática aqui. Bom, eis que o povo dos filhos de Israel é muito, muito mais poderoso que nós. Então, já tinha muitos israelitas no Egito. E aí, usemos de sabedoria com eles, ó, sabedoria. Então, aqui não é força que os egípcios iam usar contra os israelitas, era sabedoria. Então, já começa aqui uma problemática do Terço. Para que não se multipliquem e aconteça que, vindo a guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e lutem contra nós e subam da terra. Então, os egípcios estavam temendo os israelitas porque eles já eram muitos e mais numerosos do que os egípcios. Então, também não teria sentido os egípcios escravizar um povo que é mais poderoso e mais numeroso que eles. Fica estranho. Então, antes daqui da suposta servidão no Egito, você vê que o próprio texto fala que os hebreus edificaram para o faraó do Egito algumas cidades armazéns, como Piton e Ramsés. Então, se eles edificaram cidades para os faraós antes da escravidão, é sinal que não era um trabalho escravo, é sinal que eles prestavam serviços. Eles faziam serviços para os egípcios. Eles trabalhavam para os egípcios e faziam serviços. O que se encaixa melhor na definição dessa palavra aqui, ó, avate. Tá bom? Mas quanto mais os afligiam, os afligiam como? Com tributos. Ou seja, aqui nós vamos chegar nessa parte. Se bem que aqui ali é basicamente tributo mesmo. Tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. De maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Então, note que aqui o texto coloca ainda um acréscimo, né, com dureza. O que quer dizer isso? Quer dizer que se fosse uma escravidão, não ia precisar disso daqui, com dureza. Quer dizer que os egípcios cada vez mais impunham mais serviços e mais tributos aos israelitas. Basicamente isso, não uma escravidão. A palavra mas ou mis, essa aqui que está como tributo, ela significa dureza, tributo e também trabalho forçado. Daí vem a confusão que algumas pessoas acham que os egípcios colocaram um trabalho forçado aos israelitas. Mas o mais provável é que tinham tido tributos ou coisas que dificultavam o trabalho dos israelitas. Porque como diz aqui o texto, os egípcios quiseram usar de sabedoria para oprimir os israelitas e não de força física. Tá bom? Então essa palavra aqui, tributo, acho que é a melhor tradução. Tanto que essa palavra aqui, ó, aparece aqui em Gênesis 49, quando Jacó está falando com seus doze filhos. Aí ele fala aqui, Issacar iria descansar a terra, né, ó, que a terra era deliciosa. Ele abaixou o seu ombro para acarretar e serviu de baixo de tributo, ou seja, dureza. Então Issacar ia ter muita dureza para cultivar a terra. Já aqui em Josué nós temos a mesma palavra, ó. E não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer. E os cananeus habitaram no meio dos Efraimitas até o dia de hoje, porém sendo-lhes tributários. Ou seja, eles pagavam algum tributo ou era difícil para os cananeus viver no meio dos Efraiminitas, mas não escravos. Tá bom? Existiam, segundo aqui a Wikipédia, uma informação histórica, três tipos de escravidão no Egito Antigo. Mas nenhuma das três é a escravidão no sentido que nós temos hoje. Como a escravidão africana, que teve aqui nas Américas e tal. Então não é nesse sentido, tá de trabalho escravo no sentido de uma pessoa ser posse na outra. Segundo os egiptólogos, né, nunca teve trabalho escravo no Egito nesse sentido. Tinham três tipos, que era a alienação, fiduciária, o trabalho forçado e a escravidão. Vamos ver as três aqui, ó. Na aliação fiduciária, escravos eram, em sua maioria, cativos de guerra. Ou seja, quando um povo guerreava contra outro povo. Todos os cativos, civis ou militares, tornavam-se uma fonte real de recurso. O rei em seguida reinstalava os cativos ao movê-los para colônias de trabalho. Dando-lhes, dando-os aos templos, como recompensa para os indivíduos que merecessem, ou dando-os aos soldados como espólio de guerra. Alguns escravos começaram como gente livre, que tinham cometido atos ilícitos e foram forçados a desistir da sua liberdade. Ou seja, fizeram algum roubo, alguma coisa, outra coisa do tipo. Outros escravos nasceram escravos, pois possuíam mães escravos. Então, esse primeiro tipo aqui de servidão é o que mais se aproxima da servidão moderna como nós temos hoje. Porque a pessoa era obrigada a trabalhar ou prestar serviço para outra. Quer seja num templo, para construir uma cidade, ou quer seja como espólio de guerra. Essa aqui é a mais parecida. A outra fonte é essa daqui. Os antigos egípcios podiam vender-se como escravos em uma forma de trabalho forçado. A autovenda à servidão não era normalmente uma escolha feita pelo livre-arbítrio, mas sim o resultado da incapacidade de alguma pessoa de pagarem suas dívidas. Um exemplo disso aqui é aquele lá de Jacó, onde ele se vendeu como um servo para Labão para poder comprar lhe em casamento. Então, basicamente esse é o segundo modelo, onde os egípcios podiam se vender ou comprar pessoas para trabalhar em troca de um pagamento, de uma dívida ou um serviço. O credor saudava a dívida pela aquisição do indivíduo que estava em dívida como escravo, junto com seus filhos e esposa. O devedor também tinha que desistir de tudo o que era seu. Os camponeses, no entanto, também eram capazes de vender-se como escravos por comida ou abrigo. Então, esse é o segundo tipo, onde a pessoa às vezes se oferecia para prestar serviço em troca de comida e abrigo. E também não tem um limite de tempo, podia ser por um tempo determinado apenas. E por fim, tem esse terceiro tipo aqui. Vários departamentos no governo do Antigo Egito obrigavam trabalhadores da população em geral a trabalhar para o Estado. Os trabalhadores eram recrutados para projetos como expedições militares, mineração, exploração de pedreiras, construção de pirâmides e outros projetos para o Estado. Trabalhadores forçados recebiam um salário. Então, esse aqui, eles recrutavam pessoas, às vezes para trabalhar, uma mineração, fazer uma pirâmide, alguma coisa. Então, eles recrutavam meio que forçosamente essas pessoas, elas não tinham escolha, para trabalharem para o Estado. E elas recebiam um salário. Então, não era um trabalho escravo no sentido que nós temos hoje, onde o escravo não recebia nada. Dependendo do seu nível de habilidade para o trabalho e status social. Então, era um salário dependendo do nível do trabalho. Os trabalhadores recrutados, no entanto, não eram considerados propriedade de outros indivíduos. Então, você vê, não é como a escravidão africana, onde o escravo era posse, era um bem do senhor de escravo. Não. Então, eles eram forçados, até intimidados a fazer um trabalho. Dependendo da habilidade, eles recebiam um salário, algum tipo de pagamento. E não eram considerados propriedade. Como os outros escravos. E executavam seus trabalhos como se fossem um dever para o Estado. Ou seja, como se fosse um tributo. Então, eu tenho que fazer isso porque eu moro aqui nesse Estado. Então, eu sou obrigado a prestar um trabalho como se fosse um tributo. Mas não como se um fosse posse do outro, como outros escravos. Como aquele primeiro tipo, por exemplo. Conscrito, o trabalho era uma forma de tributação. Aqui, como eu falei ali, tributo. Por funcionários do governo. E, geralmente, acontecia a nível local. Por altos funcionários, mediante a convocação da população pelos líderes locais. Então, esse aqui é o que mais se encaixa ali na narrativa de Êxodo. Ou seja, eles eram obrigados a fazerem trabalhos para os egípcios. Como ali fala da construção de Píton e Ramsés. Aqui, olha. Eles eram obrigados a prestar algum tipo de serviço. Não como se fosse um escravo no sentido que nós temos hoje. Mas, eram obrigados a prestar algum tipo de serviço para pagar algum tributo. Talvez por alguma dívida, ou porque viviam no lugar. Porque, segundo a narrativa lá do Êxodo, tinha fome lá na terra que eles estavam. Então, se eles quisessem ficar ali no Egito, eles seriam obrigados a pagar esse tipo de tributo. Olha, se eles querem ficar aqui no Egito, tudo bem. Mas, vocês vão ter que trabalhar para pagar um imposto, um tributo, por estarem aqui no Egito. Ah, qual é o imposto? Vocês vão ter que fazer aquela cidade de Píton. Beleza. Então, essa era praticamente a servidão do Egito. Não trabalhe escravo como outros tipos de escravidão. Por isso que a arqueologia discorda e fala que nunca teve trabalho escravo no Egito. E aí, nós temos algumas perguntas aqui, só para finalizar o vídeo, para aqueles que acham que os hebreus eram escravos. Literalmente, como é escravo. Como Hollywood mostra, ou como aqueles filmes mostra, como alguns pastores pregam. Não, Amadinho. Eles eram escravos no Egito. Então, vamos ver alguns versículos aqui e questionar algumas coisas dessa escravidão no Egito. Olha, e Moisés era de 80 anos e Arão de 83, quando falaram ao faraó. Pergunta. Se Moisés também era um hebreu, que ele descobriu que era hebreu. Fui até expulso lá do Egito. Como é que ele fala ao faraó livremente se ele era um escravo? É a primeira pergunta. Porque se ele fosse um servo aqui, representando aquele povo, aquela comunidade, tudo bem. Ele tinha toda a liberdade para falar com o faraó. Mas se fosse um escravo nessa concepção moderna que nós temos, ele não teria essa liberdade. Êxodo 8.1 Depois disse o Senhor a Moisés, vai a faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Então, Moisés ia libertar o povo de uma escravidão para colocar o povo em outra escravidão? Porque aqui a palavra é a mesma, servir. Então, ficaria meio estranho, né? Que eles vão ser libertados da escravidão para ser escravo de outros. Então, não teria sentido. Outro versículo. Quando o faraó liberta o povo, finalmente, né? Deixa o povo partir. Aqui, ah, mas por que o faraó, então, não queria libertar o povo, amadinho? Porque talvez eles tivessem que pagar tributos ainda ao faraó. Como ele falou ali no começo de Êxodo, o faraó foi impondo cada vez mais tributo ao povo. Então, cada vez mais eles tinham débitos com os egípcios. Então, é o mais provável. Tanto que quando eles vão embora aqui, ó, o faraó deixa que eles levam também as ovelhas, vacas, tudo que eles tinham. Aí pergunta, se fosse um trabalho escravo com uma escravidão moderna, escravos tinham bens, posse, carneiros, vacas, essas coisas, até ouro? Eu acho que não, pelo menos nas escravidões aqui das Américas, não vimos nada disso. E é porque ali eles eram servos pagando um tributo. E por fim, esse versículo aqui também que é curioso, né? Fala que Deus não levou o povo pela terra dos filisteus, que era mais perto. Mas Deus disse. Porque para que porventura o povo não se arrependa de ter saído do Egito, vendo a guerra que estava tendo lá com os filisteus, e volte ao Egito. Então, vocês veem, se tinha a possibilidade do povo voltar para o Egito, fica essa pergunta, que escravo que quer voltar para o cativeiro sendo escravo? Não teria sentido. Tanto que isso aqui você vê até em outros versículos, né? Que quando Moisés vai lá abrir o mar, o povo começa a gritar, é melhor servir aos egitos do que morrer aqui no deserto. Porque não era escravo, eram servos. Então, alguns achariam melhor voltar ao Egito, pelo menos no Egito tinha comida, prestar serviço ao faraó, do que, por exemplo, enfrentar a guerra dos filisteus, ou a própria fúria dos egípcios, né? Quando o faraó se arrepende. Tá bom? Isso, ó, para finalizar, esse primeiro versículo aqui que eu mostrei, que eu vi no blog, né? Que me fez fazer esse vídeo, é a mesma coisa. Aqui, quando o povo que estava indo para a Terra Prometida, visse um outro povo e pregasse paz, ninguém ia ser escravo de ninguém. Até porque é ridículo. Como é que você prega paz e escraviza alguém? Olha, eu vim em paz, você é meu escravo. Não, isso aí não existe, pessoal. Aqui está dizendo que se o povo aceitasse a oferta de paz, ou seja, vamos passar aqui pela sua terra. Então, aquele povo ia ser tributário aos israelitas, ou seja, oferecer ajuda, coisas que pudessem ser úteis para eles, como água para os animais, alimento para os animais, para o povo, etc. Comida, então isso é um tipo de tributo, tá? Não é um imposto. E também esse povo serviria a eles, ou seja, ia servir nesse sentido, de ajudar o povo. Não no sentido de escravidão. Então, pessoas que pegam o versículo assim, e querem entender que aqui, se o povo aceitasse a paz, eles iam ser escravos dos israelitas, na verdade, eles estão se baseando em tradução, tá? Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que eles seriam, eles iriam ajudar os israelitas com oferta de comida, água, alimento, essas coisas, enquanto eles passassem pela terra. Eles iam servir aos israelitas. Não ser escravos dos israelitas. Tá bom, pessoal? Paz a todos.